Olá, tripulantes do Ipadaive! Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio e hoje é dia de travessia. Então fica aí, estamos aqui atualmente no Campinho e vamos para Morro de São Paulo. É uma travessia de aproximadamente 40 milhas náuticas, em uma média de umas 8 horas. A saída aqui da Bahia é uma barra, né? A barra grande. Vamos ver como é que vai estar de ondas. Já subimos a vela mestra e aqui do lado nossos amigos do veleiro Tô à Toa. Estão indo em flotilhas, olha o dia como está bonito. Olha que imagem bonita. E estamos se aproximando aqui da beiradinha e aí depois aqui é uma reta que é a saída da barra. Agora estamos saindo da barra grande, as ondas já estão aumentando, mas não se comparam com as ondas que estavam quando nós chegamos. A gente chegou a surfar as ondas, elas estavam bem maiores. Se você não viu, vejo no último vídeo da travessia que a gente chegou aqui. Ó, vai estar aqui em cima aí para você clicar e ver depois quando acabar esse vídeo, hein? Continua aí. Olha a onda aí. E abrimos as velas, quer dizer, abrimos agora a Genoa. Está aberta aqui e agora estamos velejando. Olha a mestra aqui, a Genoa ali atrás aberta. E vamos às informações com a Adriana. Como é que está aí? O vento está vindo de onde? Qual a velocidade? Vento aparente, está no contravento ainda um pouquinho. Está vento aparente de 14, 15 nós, entre 30 e 50 graus na bochecha de Boreste. Nossa velocidade está entre 5 e 50 graus, mais perto dos 5 e 50 graus na parte do tempo. Hora do lanche. Rambutang. Rambutang. Você tosse ela. Uh, ela está podre. Ixi, ela está podre. Olha o barco da Genoa. E essa também, ó. Ó, já estão ficando podre. Ó, ó. É ovo de dragão. Parece uma lixia, só que peluda. E é mais fácil de abrir do que a lixia também. Mais fácil de descascar. Ovo de dragão. Agora abrimos um pouquinho as duas velas, porque estamos aqui já no ângulo de 60 graus, num rumo de 50, 40. E logo menos vai ficar mais través. A gente só está afastando um pouquinho mais, porque tem uma zona bem rasa aqui, é o nosso bombordo. Então a gente abriu um pouquinho mais para garantir. Estamos aqui velejando a uma velocidade entre 6 e 7 nós. E o vento aparente está entre 12 e 14. Está ótima a velejada. Está muito gostoso. O mar está bom. Vamos para o resumo da velejada. Aqui temos 25.5 milhas náuticas navegadas em 4 horas e meia. Estamos agora numa velocidade entre 5 e 6 nós. Com o vento aparente, quase de través, de través para a lheita de 9 nós. E eu acabei de fazer aqui o nosso... Ai. Como é o nome do equipamento? Antijibe? Preventer. Então ele vem nesse cabo preto aqui. Ó, esse cabo preto aqui. Ai. Ai eu passei aqui no cunho, só aqui. Trouxe ele até o nosso... Nossa catraca. Para dar uma tensãozinha maior nele. Para deixar a retranca bem firme. Como está de través e com onda, o barco balança muito lateralmente, né? E aí nessa balançada a retranca tende às vezes um pouquinho e pá, bater. E aí agora nós prevenimos. Mostrar aqui para vocês. Ó. Olha o sol bem lá em cima, ó. E aqui. E a genoa lá, ó. Também. Carrinho bem... Carrinho bem para frente. E tamo que tamo. 5 a 6 nós. Ondas altas aí vindo, ó. Olha a onda. Olha a outra onda lá. Desce, sai. Segura, Adriana. E olha só, gente. O Brasil indo para frente. Uma estação, plataforma de petróleo ali, ó. Aqui no vídeo fica só um pontinho, mas no visual dá para enxergar bem. E tem um rebocador indo até lá. Ó. Bem bacana. Aqui no meio do oceano. É, mas dá para ver a terra daqui. Então não está tão longe, não. Deve ser nova essa daí. É, mas dá para ver a terra daqui. O... Viajou, né? Está no celular, né? Não, está filmando. Estamos chegando em Morro. Agora vamos dar um jive para fazer a aproximação final. Bora, Adri, fazer jive. Deve parar aqui. Vai, Adri. Pronto. Tá bom? Tá. Olha, a hermosa de pão. Jive feito, agora é só fazer a genoa. Você segura aqui, né? Segura aqui. Ah, tem que arrumar o carrinho antes. Ixi, o carrinho. Vem. Pronto, genoa, finalizada também. Deu tudo certo. E estamos aqui vendo Morro de São Paulo. Aí Morro de São Paulo. Tem uma baita antena de celular que é até mais alta que o farol do Morro de São Paulo. E aqui no Navionics, ó. Morro de São Paulo. Estamos aqui. E já estamos chegando aqui. E vamos ancorar aqui dentro. Que é na Gamboa. Completamos. Sete horas e meia de navegação. E só na vela. Só foi a primeira hora de motor até a gente sair da barra. Pra gente conseguir aproveitar todos os ventos que esse Nordeste nos oferece. E já estamos aqui entrando no rio, né? Aqui na frente Morro de São Paulo. Indo pra Gamboa. Pra o ponto de ancoragem que o pessoal nos recomendou. E olha só como as velas estão lindas. Numa alhetinha que a gente tá aproveitando. Estamos navegando a cinco nós de velocidade com o ventinho na alhetra de oito. Uma gostosura. E mais um novo porto chegando. Aqui é Ipadaive, o Casal Ventura. Uhul! Ó. Agora estamos passando pela área não mapeada e rasa. Estamos aqui por conta tranquilo. Estamos sem profundímetro. Então sempre é um momento de tensão aí. Estamos sempre de olho. Olhando pelos bancos de areia. Aqui do lado tem vários bancos de areia. Ilhas. Do outro lado a cidade de Gamboa. Cidade não, né? Bairro, distrito de Gamboa. Vou prestar atenção aqui. Olá! Tudo bom? Nossa, o sono estava tão grande. E o cansaço, que fazia tempo que a gente não fazia uma travessia. Que eu fui deitar e dormi ali umas quase duas horas. Então deve estar com a cara inchada. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Compartilha com os amigos. E tem o nosso apoio. Se você apoia a gente aí na nossa viagem de volta ao mundo. Pra gente conseguir produzir os vídeos. Colocar toda semana no ar. E é isso aí. Brigadão! E no próximo episódio, nós vamos até Gamboa, que fica em Morro de São Paulo. Vamos nas Lamas Medicinais. Esperamos um pouco num restaurante antes de ir rumo a Morro de São Paulo pela praia. Tiagão passa um pouco de lama. Nós seguimos pela trilha, que tem alguns pedaços quebrados. E chegamos finalmente no centrinho de morro, com várias lojas, restaurantes na praia, água transparente e um sol maravilhoso. Para depois, em outro dia, aproveitarmos uma ilha paradisíaca. Vamos lá.